Oi, gente! Tô de volta, a assumida tá de volta. Gente, tem tantas coisas, assim, acontecendo na minha vida, então, assim, eu tive que dar uma pausa de gravar os vídeos, mas, assim, eu quero retomar, porque eu amo compartilhar diquinhas de beleza aqui no meu canal com vocês. E hoje, eu vou trazer uma dica, assim, bem rápida, gente, mas, assim, faz toda a diferença, que é usar um hidratante labial pra hidratar os lábios. Eu amo hidratar meus lábios. E, assim, eu sou uma pessoa que eu tenho os lábios bem sensíveis, eles ficam, assim, bem sensíveis meus lábios, gente. Então, eu sempre tenho que estar hidratando. E se eu quero usar um batom, nem todos os batons, eles têm um hidratante, sabe? Que vai deixar os lábios macios, assim, suave, sabe? Que não deixa ressecado. Às vezes, tem um batom que eu gosto de uma cor, que ele deixa os meus lábios ressecados. Então, o que que eu faço, ó? Eu uso esses... Esse hidratante labial que vende na farmácia, eu gosto desse daqui, que é coconut e milk, que eu gosto. Eu venho, hidrato ele. Ele é assim, ó, com essa corzinha. Ou seja, não tem cor, né? É transparente. Ele hidrata. E, gente, eu não sei. Esse daqui, às vezes, eu acho que ele aumenta um pouquinho os lábios. Não sei, assim, se é impressão minha. Coisa da minha cabeça, sabe? Mas, às vezes, eu acho que ele aumenta. Não sei, tá? Eu vou vir com o meu batom. Ai, eu amo essa cor, gente. Eu vou deixar aqui no vídeo a cor desse batom que eu gosto. Mas, assim, então, ó, fica hidratado os lábios. E o batom fica maravilhoso, porque não fica essa coisa repuxando, gente, sério. Eu tenho pavor de passar batom e sentir, assim, os lábios repuxando, sabe? E, assim, meu, eu fico com batom mais de três horas, eu tenho que ficar quatro e fica tudo bem. Porque eu sinto os meus lábios hidratados. E depois, quando, por exemplo, eu vou tomar água, vou comer alguma coisa e o batom sai, porque esse batom, ele sai mais fácil. Então, eu venho, passo de novo o hidratante, daí venho e passo de novo o meu batom. Gente, o vídeo é curtinho, mas espera aí que vocês tenham gostado da dica. Curte o vídeo, compartilha que vocês me ajudam. Beijo e voltarei, tá? Voltarei com mais diquinhas aqui pra vocês. Tchau!